Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir desta terri... Seu sorriso é tão resplandecente 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 Seu sorriso é muito bom Seu sorriso é muito bom Seu sorriso é tão resplandecente Seu sorriso é muito bom Seu sorriso é tão resplandecente 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 Tchau, tchau. Você quer me dançar, se me der a mão eu te levarei por um caminho.